Olá, turminha! Sou a Prof. Vanese e vamos para mais uma aula de história, ok? Nós vamos estudar na página 230, ok? Da unidade 2, tá certo? Então, peguem o livro, tá certo? No capítulo 2, abram na disciplina de história, na página 230, meus amores, do quinto ano. Gente, nós vamos estudar no capítulo 2, direitos civis no Brasil, tá bem? Também, observem a imagem de abertura, né? Belíssima! Nós temos aí a imagem que nos revela várias coisas, né? Nós temos um telefone com crianças na tela, um índio, né? Observem direitinho. Aí temos, gente, lutas indígenas pelos direitos civis, certo? Neste capítulo, você vai conhecer os direitos civis conquistados pelos indígenas ao longo da história do Brasil, certo? Vamos lá para o quadro conversa-vai. Nós temos, já vimos que os direitos civis foram conquistados pelos grupos sociais. Será que os indígenas tiveram dificuldade para obter seus direitos? Vamos lá no conversa-vai. Os indígenas, os indígenas, os povos nativos, eles são os nativos e eles já habitavam as terras antes dos portugueses chegarem, ok? No entanto, isso não garantiu aos indígenas que seus modos de viver fossem respeitados. Mesmo eles já habitando o seu território até então, isso não garantiu que seus modos de viver fossem respeitados. Desse modo, a busca dos indígenas por direitos civis aconteceu e ainda acontece no Brasil até hoje. Na sua percepção, os povos indígenas são tratados com igualdade em relação aos demais brasileiros? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Bem, gente, vamos lá. Indígenas no Brasil. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, existiam centenas de grupos indígenas que eram diferentes entre si. Tinham hábitos, práticas e costumes próprios. Muitos caçavam, plantavam e estavam organizados em sociedades. Em muitas comunidades indígenas na atualidade, as crianças vivem integradas ao mundo dos adultos. Estão aprendendo, gente, aprendendo, gente, por meio da convivência e observação, né? E observando o seu modo de vida, então. As crianças, elas vivem integradas ao mundo dos adultos, né? E estão aprendendo por meio dessa convivência. Se eles vivem em meio aos adultos, eles estão aprendendo com a convivência, observando, eles fazendo, né? O modo de vida. Além das histórias que lhes são contadas pelos mais velhos. Assim é a vida das crianças indígenas que vivem em comunidades que preservam suas tradições. Nós temos aqui uma imagem, né? Mulheres indígenas do grupo Caiapó. Olha só, gente. Que imagem belíssima, né? Pintura. Olha os cabelos. Eles têm costumes, né? Costumes, tradições. Olha a pintura na pele. Olha, assim, os adereços que elas usam, né, gente? A pintura de produtos, tudo vindo da natureza, né? Vamos saber mais. Então, gente, olha só. Os contatos iniciais. Aqui, encontro de diferentes culturas. Os contatos iniciais entre portugueses e nativos, né? Portugueses, nativos, quem eram os nativos? Os indígenas. Os contatos iniciais entre portugueses e nativos foram de curiosidade e estranhamento. As duas culturas eram bastante diferentes entre si. Os indígenas não vestiam roupas que cobrissem o corpo todo, né? Como nós sabemos. Muitos até mesmo tinham seus corpos pintados e decorados com penas, tecidos e pedaços de madeira. Sua organização social também era distinta da portuguesa. Não havia ricos e pobres entre eles, gente. Olha só como nas cidades europeias, né? Essa organização, essa divisão social. Eles viviam em aldeias, nas quais diferentes tipos de moradias eram construídos, com palha, terra e madeira. Alguns grupos sequer fixavam-se em uma localidade, pois eles deslocavam-se constantemente por diferentes espaços em busca de quê? Do sustento. Muito bem. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Os portugueses, eles buscavam se aproximar dos indígenas, pois precisavam deles para conhecer o território e também para explorarem o pau-brasil, que era o quê, gente? A árvore da qual eles extraíam uma resina para colorir tecidos, que possuía grande valor na Europa. Olha aí. Os portugueses buscaram se aproximar dos indígenas. Por quê, gente? Pois eles precisavam deles. Olha o interesse, né? Eles precisavam deles para conhecer o território, né? E também para explorarem o pau-brasil, né? Do pau-brasil, eles extraíam a resina para colorir tecidos, que possuía ó, grande valor na Europa. Com o objetivo de garantir a mão de obra, os portugueses escravizavam os indígenas, obrigando-os, né? Obrigando-os a trabalhar mesmo contra a vontade deles. Gente, além de eles trabalharem contra a vontade, eles trabalhavam sem salário, eles trabalhavam em troca de espelho, em troca de ferramentas, né? Como os indígenas, eles não conheciam esses tais objetos, eles não conheciam, né? Eles não tinham conhecimento desse valor, então eles usavam e escravizavam, né? A escravização foi possível porque os portugueses se aproveitaram de os indígenas não serem protegidos por lei, né? Uma vez em contato com os portugueses, os indígenas foram submetidos à organização social portuguesa, na qual não tinham direitos. Por isso, com o passar do tempo, foram sendo pensadas leis que abarcassem os indígenas e garantissem seus direitos. No documento apresentado a seguir, em 1853, há uma regulamentação dessa relação entre colonizadores e nativos. Vamos ver. Vamos ver aqui, gente. Ó, projeto de lei, tá certo? Número 2, de 6 de setembro de 1853. Vamos ver aqui quatro artigos, né? O artigo 1, fica livre a todo morador poder negociar a troca dos indígenas ferozes com os líderes das nações selvagens. Artigo 2, feita a troca, o indivíduo deverá se apresentar com os indígenas perante o juiz de paz, mais próximo para assinar um termo de educação com duração de 10 anos, né? Artigo 3, concluídos os 10 anos, o índio poderá ser um aldeão. 4, será imposta multa de 100 mil réis, né? De 100 mil réis e 20 dias de prisão a toda pessoa que retirar índios de casa de seus amos. E os indígenas serão obrigados por qualquer autoridade judiciária ou militar a voltar para a casa dos amos. Então, gente, nós temos aí, né? Importante, né? Nós temos aí esse projeto de lei. Gente, E eu quero frisar algo para vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá certo? Que é importante que vocês percebam, prestem atenção, que mais de três séculos após a vinda dos portugueses para o Brasil, os indígenas continuavam, gente, sendo tratados como propriedade dos colonizadores. E mesmo, prestem atenção, tá gente? Mesmo com iniciativas que previam a educação dos indígenas dentro dos padrões portugueses e com tentativas de treiná-los na cultura europeia, a concepção é que esses povos eram inferiores aos europeus e, por isso, passíveis de tutela e de escravização. Ok, gente? Então, vamos continuar, tá certo? Vamos para a página 233. Dentro de suas aldeias e comunidades, os indígenas possuíam direitos similares. A terra era coletiva, pertencia a todos, o trabalho realizado não visava ao lucro ou ao enriquecimento, mas apenas à sobrevivência. Não é isso? Ó, a sobrevivência da aldeia. Havia uma divisão de atividades por sexo e idade. As mulheres eram responsáveis pela comida, como nós até já estudamos nas nossas aulas passadas, né? Muitas vezes até pelo plantio dos alimentos, os homens ficavam com a caça, a pesca, a derrubada das árvores. Uma grande diferença entre indígenas e europeus estavam na forma como os dois grupos escravizavam o trabalho. Os europeus não entendiam o motivo dos indígenas trabalharem apenas para o próprio sustento, porque os indígenas, eles trabalhavam para o próprio sustento. Eles não visavam lucro, né? Né, gente? Na visão indígena, o trabalho tinha como função suprir as necessidades imediatas do grupo, né? Nós temos aqui no nosso quadro para saber mais o seguinte. Você sabia que na Europa, tecidos vermelhos eram bastante caros, né? Olha aí o valor. Hein, gente? Por quê? Tingir um tecido de vermelho era bem difícil, pois não havia muitos meios de fazer isso. Apenas nobres, muito ricos, usavam essa cor. Então, gente, hein? Quando os portugueses descobriram o pau-brasil e perceberam que podiam extrair dele um pigmento vermelho que servia para tingir os tecidos, né? Eles ficaram bastante empolgados, né? Por isso, investiram tanto para extraí-lo, porque eles iam ganhar dinheiro, muito dinheiro. Vamos aqui. Aí nós temos indígenas depois da colonização. Os portugueses consideravam os povos indígenas incapazes de definir o que era melhor para eles próprios. Imagina, os portugueses, eles consideravam que os indígenas eram incapazes de definir o que era melhor para eles. Por esse motivo, eles passaram a tutelar os indígenas definindo o que eles deveriam fazer, o que era bom e o que era ruim para eles, silenciando assim a sua cultura e os seus direitos. No entanto, esses povos lutaram pela reconquista de direitos e pelo reconhecimento do valor e da importância de sua cultura, como nós vamos ver agora. Por serem colocados nessa condição de tutelados, os indígenas sequer foram mencionados nas constituições brasileiras, tendo suas primeiras referências na Constituição de 1934, quando foram chamados de silvícolas. Bom, gente. Aí, aqui, os indígenas, gente, olha só, os indígenas, eles ganharam visibilidade, o comentário, né? Os indígenas, eles ganharam visibilidade durante o governo, preste atenção, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, as duas constituições, a de 1934 e a de 19... Olha aqui, a de 1934 e a de 1937, apresentam artigos praticamente idênticos, tá certo? Na Constituição de 1937, artigo 154, será respeitada as silvícolas, a posse das terras em que se achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las, tá certo? O encaminhamento que eu estou dando não tem no livro, vocês prestem atenção. Aí, nós temos aqui, abaixo, é possível observar como esses povos foram tratados em textos constitucionais. Nós temos aqui a Constituição de 1934, né? Vamos lá. Artigo 129, será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentes, localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado... Olha o que eu acabei de dizer, gente! É vedado aliená-las, ok? Constituição de 1946. Será respeitada as silvícolas, a posse das terras, onde se achem permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem. Ok? Gente, nós temos aqui a Constituição agora de 1967. aqui no Glossário, gente, nós temos aqui a definição, né? Da palavra tutela, vedado, aliená-las, usufruto, né? Temos aqui. Aí, vamos aqui seguindo para a Constituição de 1967. Combinado? É assegurado as silvícolas, a posse permanente das terras que habitam, e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes. Aí, aqui, nós temos uma emenda constitucional, tá certo? Número 1, barra 1969, do artigo 198. As terras habitadas pelos silvícolas, silvícolas são inalienáveis, tá? Inalienáveis nos termos em que a lei federal determinar a eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo, gente, das riquezas e de todas as utilidades nelas existentes. Nós temos aqui, né, o significado da palavra inalienáveis. E abaixo, né, eu tenho a questão mão na massa. A questão mão na massa, depois dessa aula, desses comentários, né, vocês vão novamente dar uma olhada, uma lida, vocês irão responder essas questões, tá, meus amores? Vocês irão responder, nossa aula vai ficar por aqui, nós vamos concluir e vocês vão responder. E em outro momento, no nosso momento pelo Zoom, nós vamos compartilhar as nossas respostas, ok? Meus queridos, então, tchau, um forte abraço e até amanhã, né, no nosso encontro no Zoom. Tchau!